O que você acha dessa campanha do Simprofaz de conscientizar o cidadão brasileiro do quanto que o país deixa de arrecadar por ano por conta de sua negação fiscal? É importante, né? Porque às vezes a gente não para para pensar a respeito e com a campanha alerta, né? Chama a atenção da gente para a gente pensar e de repente a gente pode contribuir de alguma forma, parando e pensando, né? 400 bilhões de reais é um número que te preocupa? Ou e como, né? Tem tanta coisa aí que poderia ser feita, né? Com esse dinheiro, saúde aí precisando, né? E tanta coisa que poderia ser feita até mesmo para a gente, que ganha tão pouco. E aí E aí E aí